surpresa mtf fala meus putos rapaz a última facemam ficou uma merda a qualidade da imagem eu não sei que foi o que houve o telefone deu alguma bugada sei lá mas ta ai então vamo fazer de novo pera ai deixa eu só dar uma olhada aqui na cartaria da um zoom Deixar aqui no grau para vocês me verem, me namorarem com os olhos Então vamos voltar, bom De novo não, por favor Eu chamo esta brincadeira de o Coringa mandou E agora o Coringa mandou você fazer este pobre homem gritar até não aguentar mais Se eu tentar tirá-lo dali, eu vou ser eletrocutado, preciso entrar no jogo dele É o esquema É o esquema ai velho, o negocio não pode matar o rapaz Eu tento arrotar o índio nacional do começo ao fim Eu nunca fui muito bom nisso Mas esse cavaleiro disse que era Não com diversão Será que ele consegue arrotar enquanto é eletrocutado? Não da Essa zoeira ta pesada hein Coringa O aroma dos mendigos mortos que eles encontravam embaixo da passarela Ah, nos velhos tempos Porra, toca logo tudo velho, não entendi Deixa eu fazer a parada aqui acontecer Não sei Bom pessoal, eu queria... o último vídeo lá deu merda Porque eu não consegui achar a parada, eu tive que procurar Porque duas horas de vídeo por achar aquele negócio lá, como eu expliquei no último vídeo lá Eu nunca que eu ia adivinhar aquela parada velho Então... e essa ai também ta foda hein Ah não, tem que ser de um por um velho, tem que ser de um por um Primeiro ali É... me liguei agora Você tem que... você tem que respeitar a sequencia da... das bolas ta ligado? Se você pocar a bola errada, fodeu O cara se fode Caralho, agora eu não lembro nem fudendo como é a sequencia aqui Caralho, agora eu não lembro nem fudendo como é a sequencia aqui Essa... Essa... A outra... É amigo, pronto To ligado Que lindo Que fofo amigo Vamos lá, vamos embora aqui Devo admitir, você sabe tirar as pessoas do sofrimento Mas tem uma coisa que você precisa melhorar seu senso de humor Você não deu nem um sorrisinho hoje E você sabe o que dizem por ai? Um sorriso sempre melhora o seu dia Ah, Batman chegou na zoeira amigo Batman chegou, e ai? Vamos pro fight Deixa eu jogar logo um esquema aqui Eu vou guardar o seu final mesmo E ai, vamos ver Deixa ele doido ai, deixa ele doido Deixa ele doido, deixa ele doido, deixa ele maluco ai, zoeiro Você também Isso Cadê a parada aqui? Essa aqui A gente joga no chão Eita capulsanha Se foda Agora é só Alguém mata ele logo Se fodeu Isso 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 amigo A gente se ferrou Isso, agora aqui já acabou 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 vocês Isso Precisão Quebra Quebra, quebra essa porra ai A gente tem que fazer alguma coisa Bota pra foder Epa, que é isso amigo? Vai não Vai pra madeira ai Vai pra madeira ai Vai se foder Que é o que, ô ninja? Porra Como é que eu apoio pra esse cara, velho? Pera ai amigo, não dá não Tira esse pau dai amigo Tá Eu não fodeu Tem que ter que ter que Que é isso Que é isso ninja Que é isso Que é isso Que zoeira é essa Que è Cê acha que é Que é a quem Ô amigo Vamos Você pensou que tinha acabado Não pensou? Você arruinou a minha atração de natal Mas agora não consegue nem encontrar a porta de saída? A parte triste é que nem existe porta. Isso mesmo. Ninguém sai daqui. De rocha. Admito que fica meio repetitivo. Mas quase que não saiu mesmo. Você é foda. Cheguei a porta só há alguns dias. E já consegui muito mais do que você fez em... Quanto tempo? Dois anos? Há quanto tempo você começou com essa história de usar fantasia? Roman Sionis? Já é louco? Tá bom. Você já brincou em tudo do meu barquinho. Espera que você já deveria estar morto agora. Porra, amigo. Se me dá licença, vou matar um arquiteto incompetente. Vem cá, seu inútil. Chefe, por favor, não. Deixa eu ver aqui. Esse cara está morto. Tem um cara ali que tem arma. É perigoso. Pessoal que podia se esconder da gente? Por favor, por favor, não. Vá, volta para o bar. Por que está fazendo... Esse cara está achando que é o quê? Se fode, amigo. Nada de arma aqui, não. O negócio é na mão mesmo. Eu passei a foder. Quem é você? Eu vim ajudar. São mais pessoas. Eles pegaram meus colegas. Eles... Estão sendo forçados a... Não se preocupe. Não vou deixar nada de ruim acontecer. Tá bom. Caralho, está rolando estupro, velho. Esses caras estão sendo forçados da cústula para rolar. Tem que salvar os caras Batman. Salva os caras Batman, porra. O morcego não apareceu. E se a gente apagar esses caras? É, que se dane. Vamos me enfrentar. Ele falou para matar a galera. Ele falou para matar a galera. Eu vou dar a TV. O que tem? Aí, Vicky. Tem, olha aqui. Viu, mas isso? Eu vou entrar ali, meu. Não quero nem saber, velho. Quando eu entrar, os caras vão ter medo de mim. Os caras vão falar, o que é esse bicho? A gente pega o seguinte. Dá o golpe nele. Golpe do baú. Opa. Corre, corre, corre. Isso, amigo. Para, 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 para tudo. Para tudo. Porra. Ele é bem curado. Vou te despedaçar, putinho. Isso. A gente foi ali. Isso. Enquanto isso, deixa ele aí. Deixa ele aí na reserva. Não vou ter pressa com você. Calma, calma. Agora já era. Agora. Se fodeu. Agora já era. Tu tá achando que tu é que é aqui. Oxi. Não tira essa faca daí, ô filho de puta. Vai, 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 amigo. Vai, amiga. Acaba com esse cara. Na boca. Pra se foder. Isso aí, Coringa. Vamos lá, amigo. Aqui tem mais coisa. Não, é aqui mesmo. Aqui é o... A parada. Tem que ir pela portinha mesmo. Deixa eu ver. O que a gente vai fazer por aqui. Tem o plástico pra gente quebrar. O que é que acontece, né? O que é que acontece, né? Vamos ver se magias acontece, hein? O amigo do amigo do amigo do choque tá aqui. Isso. Eu nunca vi nada parecido com isso. As bombas estão armadas pra detonar em 31 de dezembro. Devo conseguir desarmá-las usando meu sequenciador criptográfico. Porra, zoeiro. Porra, bate. Tá foda, hein? Agosto. Férias. Férias. Férias, escola. Porra, amigo. Filho da puta. Fodeu. Uso eu. Uso a parada. Você não conseguiu esperar até o ano novo, não é? Pelo jeito, os fogos vão estourar antes deste ano. Então, pula, amigo. Pula, amigo. Vai embora. Vou pegar aqui o carona com o helicóptero. Não acredito. Diz que a gente tá filmando tudo. É, a gente tá ao vivo. Aqui fala Vic Vale, ao vivo do Gotham Royal Hotel, onde acabamos de ver uma grande explosão. Tudo indica que o Batman foi jogado pra longe do prédio após a explosão e agora tá se segurando na parte de baixo do nosso helicóptero. Isso. Pera aí, o que que é isso? Vários homens armados juntos. Despeja aí, que o bicho vai pegar. Pode filmar. Pode filmar que o bicho vai pegar mesmo. Isso. Filma aí. Filma essa porra aí. E conseguimos filmá-lo. Seria esse o começo de uma nova era para o vigilante misterioso? Ele vai se transformar em uma figura pública? Uma coisa certa. Estou no facline, sei nem o que que tá acontecendo aqui. Opa. Isso, amigo. Calma, calma. Eita, filha da puta. Me chorou na cabeça. Seu viado. Toma na cara aí. Já era. Lá dentro dos tuos. É o melhor que podem fazer. Se fuder, hein, amigo. Pô, é pouca... Essa nova do choque aí, véi. É zoeira, véi. É zoeira, véi. Eu nem vou aqui, ó. Vai dormir. Eles lutam como idiotas bêbados. Agora ele vai aprender. Esse ninja tá zoado, véi. Os caras contrataram um rapazinho e esse é meu coquinado. Ô, caralho. Ele não é cundurão, galera. É nada. Vai tomar no cuno e começa a apanhar. É foda, véi. Ele não tem chance contra nós. Tem, ó. Vamos embora. Vamos ver aqui, né. Caralho, véi. Não vamos parar, porra. Ativa a nuva de novo aí. E aí, e aí? Presta atenção. Esse ninja aí é zoado, véi. Caralho, véi. Os caras tão foda aí. O mapa pelo caralho desbloqueado. Onde é que a gente vai agora? Ai, o que a gente vai agora? Vai tomar no cuno e chamar no pau? Vamos lá, amiga Procure esse cuninho aí que tá foda, hein Eu acredito que eu não consigo Gente É melhor falar com o Capitão Gordon Ele pode ser um aliado de muito valor Não preciso de aliados Sou o Batman, cara No allies, man Vejo que os homens do Curinga foram eliminados aqui Capeta, gente pra caralho, amigo O morcego é nosso objetivo principal Devemos permanecer em alerta Ele não passará por nós E este é o único caminho até a cobertura Então a gente tem que fazer o seguinte Só o tempo vai comprovar suas palavras O morcego está aqui Então o esquema aqui Tem 300 cara Depois de acabar com o morcego Vamos dominar a cidade São fracos Não falo o que aqui Nada então Vamos ver se eu consigo passar sem pelo menos Tirar um fight, né A minha reputação está em jogo O cara está ali O cara está ali Vocês fingem bem Estão com medo Pelo menos fiquem percebem que vocês borraram as calças Porra, bicho O cara vai me ver Consegue as coisas tão facilmente Ele está com mina Ele está com mina O cara pode pegar ele não Tem que ser Tem que ser na manha mesmo Se não pegar na manha é f*** Menino de proximidade Quero saber Quem é que transa amigo Quero saber Quem é que transa amigo Tem que ser só aqui Porque se for no fight Eu der um burro nele aqui Eu explodo Tem que ser equidímido Porque o Batman colocou mais um no chão Vamos subir aqui Vamos observar essa parada de longe A piscina está ali Vamos aqui que tem um cara que vai Que está bordeando O que é que a gente pega aqui agora Tem um cara aqui Tem um cara aqui que já vai se f*** comigo Tem um cara aqui que já vai se f*** comigo Um de nós deveria sair para buscar ajuda Opa Opa Devemos nos dividir e assim cobriremos mais terrenos Eu não acho que ele vai me notar Vamos ver aqui Vamos ver aqui O negócio está sinistro Os caras Os caras estão armados até o dento amigo Até o rabo está armado Vou ficar aqui O cara Não vamos preparados para isso Que ele seja a última vítima O cara passar o bicho vai pegar Deixa eu ver aqui o que eu faço Bora porra desce essa escada Bora da porra Você está ali Como você iria andando? Que amor É asquerosa Ele vai vir para cá Ele vai vir para cá Ele vai vir para cá E vai dar um tiro em mim com esses copetes errados Eu vou morrer Ainda está aí? Eu vou pegar você Ele está ali Ele está ali Ele está ali Meu amigo E muita gente Não podemos voltar para o Ele está com a busanha O que é isso? E ai? Porra bicho Muita gente mesmo Foda que os caras estão tudo junto E os caras estão ligados nos Gágula também Então a gente tem que Tem que correr para longe Tem que correr para longe É amigo Já tem minas no Gágula Pega aquele cara ali Isso é bom Agora estou ficando nervoso Chegou a hora de mostrar nosso valor Isso é bom Ele está aqui em algum lugar Remire tudo Vocês tem problemas de equilíbrio Porque o pátio do Hugo vai no chão Fudei os caras vêm para cá agora Pior que não É um por um É um por um aqui amigo Olha Um a um Poxa Os caras Boba da peste Os caras estão com medo mesmo Amigo Foi mal Maldito cabrão Mais um Fique longe de mim Vai tomar no cu rapaz Oxi Brandei para 64 Já cheguei ao Royal Alguém está vendo você? 64 Ele está indo para a cobertura Pegar o chai antes Ótimo É isso ai amigo Não está pronto Fique em posição É isso ai amigo Amigo do meu coração Vamos sair daqui que tem mina hein Tem mina tem mano Tem tudo aqui Tem tudo aqui Bom cheguei dali Agora eu quero saber para onde porra que eu vou Eu vim daqui Eu vim daqui e vim Daqui eu fui para lá Então vamos ver aqui Para onde é que a gente vai A piscina não dá para nadar Opa o que é isso aqui? Caralho Deu merda hein Eu sou burro que eu ainda fui para cima da outra Não tenho nem visto Vamos ver onde é que a gente tem que ir aqui Vou derrubar os caras Massa Mas e ai? E as pepecas? Manja Não é aqui não É aqui mesmo O cara mete o código ai Mete o código ai E já era um abraço Acerto Casaco não Acerto de contas Quarto casaco Quarto casaco Ipai Vem ver essa razinha ai Vem ver essa razinha ai Eita poba Cabunco meu amigo Que gentileza fazer uma visita E bem na hora certa Ele é meu paiaço Ah 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 Lembre-se de que você deu sua palavra Você tem um minuto Ninguém aprende boas maneiras lá de onde ele vem Caralho meu amigo Na minha casa Temos uma tradição de cada um abrir um presente na noite de natal Que tal Este Poupa meu Caralho Nós começamos muito, muito bem Quantas vidas você tirou hoje? Nenhuma Creio eu Aquilo foi só uma demolição Havia uma construção atrapalhando a minha vista Fist Há Há Tarei pular Mas esta aqui não está Há Eu esperei muito por este momento. Com a sua morte, vou encontrar a paz. Caralho, velho. Meu amigo. Melhor encontrar o Satanás, meu amigo, do que esse menino. E é isso aí, pessoal. Eu vou deixar o próximo capítulo aí com a batalha contra o Bane. Então, eu vou deixar pra você na descrição da revista Vida Playstation. Revista totalmente atualizada de games e tudo mais. É só você entrar lá e se cadastrar no e-mail lá, tá ligado? Que você vai receber todo mês a revista no seu e-mail. E vou deixar o PSN Games DF. É um site de games de vídeo digital. Totalmente baratinho, tá ligado? Tem outras promoções massas lá, vale a pena conferir. Jogo supimpa. Lançamento, tudo bem barato pra caralho mesmo. E também vou deixar minha... Caralho. É, fanpage do Facebook. E meu perfil, caso você querem me adicionar. E aquele... É aquele aí, meu pessoal. Aquele velho beijo, aquele velho abraço. E... Fui!